Música Fala aí pessoal, beleza? Faz um tempinho que eu não faço um vídeo, mas ainda estou na área É o seguinte, estou trazendo esse PSX aqui Ele é igual a todos que eu vendo Ele está com o menu traduzido para inglês Está destravado com a pele Está com o freemace boot instalado aqui no memory card Então é um PSX que você vai ter na coleção Não apenas para ficar de enfeite na sua prateleira Como também para você estar usando e jogar ele E esse aqui, eu estou fazendo ele de uma forma diferente Porque muita gente não sabe Mas o PSX, a partição do HD interno dele para instalar os games É somente de 38 GB Mesmo que o HD dele é maior A partição dele para estar fazendo a instalação dos games É de no máximo 38 GB O que não cabe muita coisa Então aí te restam algumas opções Tipo, por exemplo, estar instalando os games via USB Ou via o novo adaptador pelo memory card Que é o MX4ISO Ou S2ISO Tem alguns nomes aí Mas é aquele adaptador para você estar lendo o cartão SD Aqui através do memory card Que ele é um pouco mais rápido Do que via USB Mas não é tão bom Quanto Dessa forma aqui Dessa forma aqui é um mini router Um mini servidor Que vai ser via LAN Então esse cabo está ligado na parte de trás do PSX Na porta LAN Aqui Via USB Somente para dar A força no caso A energia E aqui na ponta tem um USB Tem um SD aqui Um mini SD aqui De 128 GB No caso Que é o que eu vou estar mandando Mas Se eu não me engano Aceita até 2 TB Ou até mais talvez Eu ouvi falar de 2 TB Eu não sei se aceita maior que isso Mas deve aceitar Por quê? Porque ele não tem Esse cartão Não precisa Não precisa estar utilizando a formatação FET32 A formatação FET32 Tem um limite de 2 TB Como Ele aceita NFTS Que é o que está Utilizando aqui Nesse SD Você não tem Aquele limite também De 4 GB Por ISO Então Dá para colocar qualquer tipo de ISO Que ele vai ler Inclusive o Final Fantasy Que está rodando aqui Tem uma ISO Maior que 4 GB Então É É uma excelente alternativa Acho que é a melhor alternativa Que tem no momento A não ser que você liga direto no PC Talvez seja um pouquinho mais rápido Mas Dessa forma aqui É bem mais rápido Do que na USB E também Mais rápido Do que no adaptador Pelo Memory Card Tá Então Show de bola mesmo E já está tudo configurado Esse cartão aqui É super simples Você pode tacar no PC Se você quiser colocar uma outra ISO Na pasta DVD lá É só tacar a ISO lá dentro Pronto Já vai funcionar Não importa o tamanho da ISO Até A do God of War 2 Que é 8 GB Funciona de boa Sem travar Então Realmente É uma ótima alternativa Para estar rodando os games Do PS2 Através do PSX Então esse game está à venda Confira no meu Facebook Estou deixando o link aí Beleza? Um abraço a todos E Até a próxima Até a próxima Tchau, tchau.